Música 28 de julho, sexta-feira, chegamos no final de mais uma semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que você tenha caminhado conosco nesses dias, nessa semana. E o Padre falou muito nessa semana de dar uma chance, dar uma oportunidade para Deus agir na sua vida. Para Deus mostrar o que Ele pode fazer por você e o que você pode ser com a bênção dEle. Eu falo que, às vezes, algumas pessoas elogiam, não, é o que eu consigo ser com a bênção de Deus. Quando a gente está com a bênção de Deus, a própria palavra diz que Ele nos faz voar como águias. E não ficar ciscando, se rastejando. Então, que a gente possa dar essa chance, essa oportunidade de vivermos essa verdadeira alegria. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a parábola, a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas Ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, Ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e Ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá cem, outro sessenta e outro tinta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus veio nos falando nessa semana sobre a capacidade de ouvir, a disposição de ouvir e querer estar aberto para aquilo que Ele fala. E muitas vezes Ele fala em parábola porque se Ele talvez compreendendo, através da parábola a gente vai poder entender um comparativo. Então Ele fala, olha, tem uma semente que caiu na beira do caminho e veio o pássaro e comeu. Então isso daí são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. Ela está muito no início. Então está muito desconfiado. A palavra de Deus precisa de fé. Então sabe quando você olha e fala assim, será que isso existe mesmo? Tem gente que é assim, mas será que isso existe? Padre, será que Deus cura ainda hoje? Será que existe? Será que é Jesus na Eucaristia mesmo? Mas aí vem alguém nesse momento, e aí que entra o maligno, vem e fala, não, é besteira. E a pessoa vai embora. Então assim, ela não deu a oportunidade. Ela já foi acreditando em vozes erradas. Então este foi o que foi semeado à beira do caminho. Agora tem a semente que caiu no terreno pedregoso. É aquele que recebe com alegria. É aquele que recebe acreditando. Acreditando em Deus. Tendo certeza ali de um Deus vivo. Mas só que na hora que ele faz a experiência da tribulação, o que acontece? Ele não tem raiz suficiente para aquilo. Vem o sol e queima. Por quê? Porque ele não consegue aceitar que a vida, ela dentro, faz parte da vida. O sofrimento, a dificuldade. E que não é porque a gente está passando por dificuldade, que a gente foi abandonado por Deus. Não. Jesus mesmo disse, tome a sua cruz e me siga. É uma cruz que eu sou convidado a tomar todos os dias na minha vida. Entende? Então aqui, é isso que a palavra está tentando trazer para nós. Está tentando apresentar. Tem pessoas que já abandonam nesse momento. E aí às vezes vai e pula de galho em galho, vai em outra igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja. E ele só está dizendo, eu não consigo aceitar a dor. Tem dores que a gente vai ter que passar por ela, sim. E aí tem a que cai no meio dos espinhos. É o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. Então aquele que não passa por tribulação, mas aí ele fica tão assim voltado para o mundo, ah, está tudo bem na minha vida, né? Não preciso, né? Posso viver isso, posso buscar aquilo. Dá para viver sem Deus. Quantas pessoas estão tendo a sua fé sufocada por esses espinhos? Porque Deus fica lá no final da fila. Ele está tão olhando para o mundo que ele não consegue enxergar a Deus. E não adianta. Talvez esse vai ter que enxergar só na hora que aparecer a tribulação, a dor. Mas tem a semente que cai em terra boa, né? Ele ouve a palavra, compreende e produz fruto. É aquele que está ali, ó, né? Disposto, disponível, aberto para Deus. É aquele que não é santo, tá? Não é perfeito, não é isso. Mas é aquele que está conseguindo ali no dia a dia, na correria da vida, não, eu preciso ter o meu tempo com Deus, eu tenho o meu compromisso com Deus. Vou passear, vou me divertir, vou trabalhar, mas tem Deus. Ah, tem tribulação, mas tem o Deus. Não perde a fé. O outro vai vir falar mal de Deus. Deus, não, a minha fé é mais forte, eu acredito em Deus, não acredito em você. Olha aí, essa semente não é perdida. Essa semente produz muitos frutos. E é isso que eu quero que você entenda. O mais bonito é que Deus, Ele semeia em todos os corações. Deus, Ele não deixa de semear a semente, mesmo que a semente se perca. Deus continua semeando no seu coração, mas você precisa preparar esse coração. É onde eu sempre falo, não depende só de Deus, depende de mim também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.